Vamos fazer uma garrafa oratório, utilizando materiais reciclados. Começo aplicando a tinta branca e depois a tinta spray dourado. Faço o acabamento interno da latinha com feltro e cola de silicone. Faço também no fundo da garrafa. Agora, com uma trança de fio de malha, vou colar utilizando a cola quente. No passo seguinte, vou fazer aí essas pecinhas com tinta renda, pra colar. E agora, faço flores com sacola de pão. Pode utilizar outro papel também, o que você tiver em casa. E a garrafa já está quase pronta pra você utilizar, vender ou presentear. Pingente feito com cola quente. Arte de Flávia Martins. Deixe aí seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Essa dica é super fácil. Também pode fazer chaveiro, utilizar aqueles moldes de silicone pra fazer peças diferenciadas. Em poucos minutos, já está pronto para utilizar. Se ficar alguma rebarba, é só remover com a ajuda de uma tesoura. E assim, você vai fazer aí chaveiros, pingente, entre outros. Porta moedas feito com lata de sardinha. Ideia fácil pra você fazer, usar, presentear, vender. Em poucos minutos, já está pronto. Eu utilizei EVA com glitter. E você pode utilizar outros materiais também, como por exemplo, o feltro. Com certeza vai ficar lindo. Fiz o acabamento aí com passamanaria. Coloquei uma flor com fita de cetim, chatom. E aí, já está pronto. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe. Olá, eu sou Flávia Martins. E no vídeo de hoje, trago uma ideia com a cola T6000 da Tec Bond. De forma rápida e fácil, você vai decorar o chinelo com pedrarias, strass e muito mais. Essa cola é excelente. Vai grudar mesmo. Estou fazendo aí um detalhe pra deixar o chinelo ainda mais charmoso. Você pode usar, presentear, vender. Esse aí, com certeza, já tem dona. Não precisa nem falar o nome, né? Deixe aí o seu like, seu comentário. Compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve, tem mais passo a passo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.